Na tarde desta terça-feira, dia 10, foi registrado na RO-010 um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta e um caminhão baú. O acidente aconteceu próximo à linha 172 no município de Rolim de Moura. De acordo com as informações, o motociclista é morador da linha 180 lá do sul, seguia sentindo ao município de Novo Horizonte e acabou colidindo na traseira de um caminhão que havia estacionado às margens da rodovia. O corpo de bombeiros foi acionado e compareceu ao local para os atendimentos de primeiros socorros e, em seguida, encaminhou a vítima para o hospital municipal. Segundo os bombeiros, o homem supostamente fraturou perna, joelho, antebraço e braço. A polícia militar e pedrícia criminal também compareceram ao local para os trabalhos de praxe. O motorista do caminhão nada sofreu. O motorista do caminhão nada sofreu. Obrigado.